Greg Soares, fala, Poena, parabéns pelo trabalho, cada vez melhor, obrigado. Seria legal se ele falasse da vez em que ele arrendou o Canal 17 para fazer a TV bacana. Arrendei o Canal 17 para fazer a TV bacana. Tomei um fumo! Rapaz, aquilo foi uma dor de cabeça danada, não foi? Aquilo foi. Durou com o tempo. Durou exatamente um ano. Olha, eu tenho que... Deixa eu deixar o pobre. Uns zeros a menos aí na conta, dois zeros. Com muitos zeros a menos. Cara, porque aquilo lá é igual... Muita gente acha que eu fui fazer aquilo porque eu queria ter uma emissora de televisão. Não é verdade. Eu tinha o sonho de ter uma TV. Não é verdade. Eu tinha o sonho de ter mais tempo. Eu trabalhava muito. Então, o que eu pensei? Se eu pegar uma TV e colocar o meu programa e encher de programas, eu não vou precisar escrever tanto no jornal, eu não vou precisar fazer tanta festa de revista, eu não vou precisar fazer tanta casa de praia do bacana, eu não vou precisar fazer... Entendeu? A minha ideia é... Pô, vou botar a galera pra trabalhar pra mim. Me preocupo só com o meu programa. E boto a estrutura toda da TV e deixo a galera. Tanto que eu fiz um puta de um cenário de estúdio. Eu fiz um baita de um investimento. Eu fiz uma emissora. Tanta gente brinca comigo e fala assim, mas se eu tivesse feito só seu programa... E aí o que aconteceu? Não, daria certo se eu tivesse feito só meu programa. Porque era só mudar de um lugar pro outro. No final das contas, eu botei um caminhão de dinheiro, um caminhão de dinheiro, muito dinheiro, tá? Perdi todo ele. E, detalhe, a única coisa que dava faturamento era o meu programa. O resto não vendia. Ele dava a mesma coisa que dava na época da RBA. O resto não se vendia. E não pagava a conta do transmissor. E não pagava, porque a minha conta... Tipo assim, eu tinha, bom exemplo, 20 funcionários na época do Bacana, do programa Bacana. Lá eu tinha 50, 60. Eu tinha uma conta de luz de 2 mil reais do meu escritório. Lá eu tinha uma conta de luz de 50 do transmissor. Sabe assim? Sim, sim. Então eu não tinha... E os programas não iam. Não sei por quê. Bons programas, ótimos profissionais, pessoas competentes fazendo. Mas não ia. E aí, Apoena? Hoje eu sei por que não ia. Se a gente... Tem como chama aquele filme que o cara nasce velho? Benjamin Button. É demais, né? É sensacional. A gente deveria ter nascido assim, né? É o Robson. Sou eu. Você nasceu assim? Nasci velho agora também. É, a gente deveria ter nascido assim. Olha, se eu soubesse que eu teria apenas o faturamento do meu programa, igual era na RBA, eu não teria feito todo o investimento que eu fiz. Não fazia nada. Continuava na RBA, né? Não. Ou não continuava. Ou comprava, né? Ou até comprava a emissora, mas ficava só com o meu programa. Não teria o custo de manutenção dela. Porque o difícil não foi você comprar. O difícil foi você manter. Sim. Aí ia ser programa bacana às 17 horas, 18 horas. Pô, ia ser... Governose de bacana às 9 da manhã. Governose. Então, assim, foi um tiro errado que hoje eu não tinha coragem de fazer o que eu fiz depois. Que foi o quê? Virar e falar assim, eu não quero mais escrever tantos jornais, eu não quero mais fazer tantas festas, todo mês uma festa, um evento, eu não quero mais ter um programa todo santo dia. Isso eu fiz depois. Entendeu? Eu tinha medo de fazer isso e perder totalmente minha renda. Mas eu devia ter tido coragem. Não é coragem. Eu não tive essa coragem mesmo na época. Mas não foi só coragem. Foi não ter pensado nessa saída, sabe? Eu não vislumbrei a saída. Eu não vislumbrei que eu poderia ter feito o seguinte. Vou lá, compro a emissora, pum, boto só o meu programa. Boto um prego dentro dela. Não foi isso que eu fiz. Eu comprei a emissora, enfiei um monte de coisa. Botei do bom e do melhor. Comprei todos os equipamentos. Comprei todas as câmeras, todos os microfones, todas as iluminações. Gastei cenários enormes, lindos, arrumados. Se você olhar as fotos dos programas que eram feitas lá, elas são plasticamente lindas. Eu fiz um negócio grande. Porque eu queria dar estrutura para que se fizessem vários programas. Para ter aquilo que eu não tive. Porque nunca ninguém me deu uma lâmpada para me fazer um programa de televisão. A lâmpada sempre eu tive que comprar. Desde a lâmpada ao microfone. Se tu quisesse do teu jeito, vamos dizer assim. No meu jeito, não. De qualquer jeito. Se quisesse fazer... Eu nunca fui funcionário de ninguém na minha vida. O meu programa sempre foi negociado nos lugares que ele teve. Então, para mim, poder fazer, eu sempre tive que eu fazer. Então, eu pensei. Se eu der uma estrutura toda essa na TV, vai estar sim de gente fazendo bons programas e ganhando dinheiro. E eu ganhando em cima deles. Ou seja, em cima de uma maneira... É isso mesmo. Com eles, né? Com eles, né? Porque o cara vai botar o programa. Marcelo, quanto é o horário? Ah, mil reais ter o horário. Pô, beleza. Com o tempo eu ia ter. Isso não deu certo. E aí me leva à seguinte situação. Se você perguntar por quê. Porque poucas pessoas têm a pegada comercial que eu e alguns colegas de profissão têm. Você, no mercado, você não tem numa mão. Você não conta numa mão os cinco profissionais que têm pegada comercial. Pô, que isso é um negócio difícil pra caramba de fazer, né? Bora combinar? O cara tem ou não tem, né? É, porque na nossa praça, no nosso mercado aqui, ele começa basicamente por relacionamento. Aqui tá. Quem não consegue fazer relacionamento, não consegue... E tu acabou focando muito nisso, na questão do relacionamento, né? Também, né? Eu acho que não é só o relacionamento. Eu acho que é ter jeito pra vender. Nem todo mundo tem jeito pra vender. Nem todo mundo tem o talento de ficar que nem ele tá olhando ali, editando, cortando. Eu não sei fazer aquilo ali. Quantas ilhas de edição das melhores você acha que eu já tive na minha vida? Mais de vinte. Eu já tive mais de vinte ilhas de edição que nem ele tem ali, das melhores, as mais caras que pode ter. Pergunta se eu sei dar um corte. Eu não sei. Eu não tenho talento pra aquilo ali. Cada um nasce com talento. As pessoas nascem com talentos. Eu acredito nisso. Você evolui o teu talento. Mas eu acho que você nasce com ele. Eu sempre soube. Eu brinco muito isso. Eu só sei fazer poucas coisas. Eu sei escrever. Eu sei falar. Eu sei vender. É o que eu sei fazer. Eu só sei fazer isso. Não sei fazer mais nada.